Vai! 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 Ai velho meu amor que eu quero que eu quero que eu quero te dizer Falar que eu te amo e não vivo sem você Você não ia me dar você seu especial Faria qualquer coisa pra não te fazer desmal O meu olhar no meu, o meu olhar no teu Você me conquistou, me envolveu, me enlouqueceu Qual é o teu gentil, sendo tão especial Mudou a minha vida, sem você não é legal Olá amantes da música brasileira Começamos aqui com o Mike do Mosqueiro Porque vamos falar de memes e virais Que tem alguma coisa a ver com a música brasileira Que você recebeu no seu e-mail Ou no seu Orkut, ou no seu Facebook Ou se você é antissocial que nem eu Recebeu lugar nenhum Começamos aqui com o rei dos virais Que é Caetano Veloso O cara conseguiu um viral, amigos Antes mesmo desse grande boom da internet Foi na MTV, quando ele foi cantar junto com o David Bird lá E começou a dar uma falha no som E ele falou, calma aí Vamos botar essa casa em alta Aqui nós estamos Olha, pessoal da MTV Vergonha na cara, vamos começar de novo E bota essa porra pra funcionar direito Pra gente cantar, certo? Essa porra Respeito O viral foi tão grande que a MTV adotou o bordão MTV, põe essa porra pra funcionar E o gênio dos virais não parou por aí Olha que incrível essa história No programa Vox Populi de 1978 Caetano recebeu a seguinte pergunta Caetano, quem são verdadeiramente os seus inimigos? O que você anda fazendo? Por que você fala tanto em patrulha E fala também de rádio patrulha No sentido estreito do termo Você não acha que seria mais ético Mais profissional, inclusive Você servir dos meios de comunicação de massa Você serve largamente para falar mal dos meios de comunicação de massa Em vez de encomendar um anúncio Para a multinacional pela qual você trabalha E pagar como anúncio de questão veloso Ou você acha que a imprensa De acordo com o governo É feita para elogiar E só isso E a resposta todos vocês conhecem Porque 30, 40 anos depois Ela veio parar nas nossas redes sociais E viralizou Não Você é burro, cara Que loucura Como você é burro Que coisa absurda Isso aí que você disse É tudo burrice Burrice Eu não Não consigo gravar muito bem o que você falou Porque você fala de uma maneira burra Entendeu? Eu não falo tanto em patrulha Eu nunca falei em patrulha Eu acho graça Que tantos jornalistas me perguntam sobre patrulha E acho curioso Acabei de falar agora Antes de você falar Acho curioso que essa expressão Que o Cacá de Agues falou Tenha sido Tenha tido tanta repercussão Tenha feito tanto sucesso Porque esse assunto para mim é velho Eu não acho que a imprensa seja só para elogiar De jeito nenhum Jamais disse isso Se você pensa que pode deduzir das coisas que eu falo Isso Você é mais burro ainda do que parece Quando fez a pergunta Agora um mais recente No programa do Gugu A Vanessa Que era a Vanessa Camargo Agora é Vanessa Não sei como ela quer ser chamada Ela foi cantar a música E ela errou o playback Simples assim Simples assim Vamos lá Vamos dançar Dane-se Dane-se Vamos lá Sai de novo Sai de novo Vambora Vambora Inventou qualquer coisa lá Não parava Para e falta Para e volta E eis que a Vanusa Vai cantar o hino nacional brasileiro Em vez de povo Falou novo Ibrado e heróico Redubante Uma coisa assim Você achou que estava ruim? Olha a continuação Gigante pela própria natureza És belo, és forte, és risonho E límpido Sinteu formoso, risonho e límpido A imagem do cruzeiro Cara, tem hora que o cara Quer que ela pare Ela não para Depois da aplausa Ela continua E tem hora que ela E tem hora que ela Tá com foda-se Vamos lá Vê esse esplêndido Vou inventando até melodia Oh, nossa Oh, nossa Para preservar o espectador, não mostraremos esse vídeo até o fim. Não lembra nada com o padre Washington falando aquele solilóquio incrível, shakesperiano. Eita, manhinha! Danada! Que abundância, meu irmão! Assim você vai matar papai, viu? Esse aí que é seu marido é? Sabe de nada, inocente! Vim! Vim ordinar! Isso viralizou de tal forma que teve milhões e milhões de piadinhas na internet. Todo mundo recebia todo dia um sabe de nada, inocente! Até outros vídeos posteriores que também fizeram referência ao vídeo do padre Washington. Eita, manhinha! Danada! Que abundância, mamãe! Assim você vai papapapai, viu? Esse que é seu marido é? Sabe de nada, inocente! Vim ordinar! Vou fazer... Sabe de nada, inocente! Agora o próximo viral, eu não consigo nem explicar direito, cara. Tinha acabado de acontecer a morte do Chorão e aí o cidadão foi dar a notícia lá da morte. Acontece que o cara misturou tudo, velho. Ele colocou a música do Benito de Paula, deu a notícia dançando totalmente feliz, confundiu o Chorão com Carlinhos Brau e ainda perguntou como seria o carnaval da Bahia sem Charlie Brau. Canta comigo, Maranhão! Ok, ok, ok! Volta, canta, Benito de Paula, canta! Aumenta! Aumenta o som aqui na caixa! Meu amigo Charlie Brau! Tchau, Charlie Brau! Ei, meu amigo Charlie! Ei, meu amigo Charlie Brau! Charlie Brau! Tchau, Charlie Brau! Tchau, Charlie Brau! 42 anos Charlie Brau que foi, né? Será que o carnaval da Bahia vai ser o mesmo para o ano? Hein? Até agora, a autótica que foi feita e diagnosticou, né? O motivo da morte de Charlie Brau. Vamos esperar, né? Talvez tenhamos notícia aqui até o final do programa. Agora essa música aqui, Benito de Paula, fez em homenagem a Charlie Brau. É uma lenda, cara! Olha, olha! Vai lá, sobe, sobe! Achou pouco isso? Olha a retratação do cara! Fica quieto, velho! Em sinal de apreço ao cantor Charles Brau Júnior, que é filho do Charles Brau, que morreu aos 42 anos, encerramos com um videoclipe de uma das mais belas canções chamada Só os Loucos Sabem. Quem é que nessa vida não tem um pouco de médico e de louco? O próximo viral é Crioulo. Lembra do Crioulo? E a ascensão da classe C, classe B, não sei. Crioulo, ele deu uma resposta para Lázaro Ramos, perguntando o que é a classe B, classe C, e aí começou a filosofar no meio. A alma flutuou, a criança tem fome. Nem Lázaro explica o que ele tentou dizer. O que é a ascensão da classe C? É tipo o leite que a gente comprava, leite tipo C, aí tinha o tipo A da fazenda. A gente já ficou numa caixinha de novo, entendeu? É dinheiro? A ascensão da classe C é dinheiro? Classe C de que? De nota C? Que você não tirou nem A nem B? Aí tem que dar um ou dois passinhos atrás para a alma flutua. O corpo precisa de alimento. Se não tem leite, a criança chora. Dependendo do livro, uma arma você compra pelo décimo do preço desse livro. E que ascensão é essa? Alguém nos ajude, Lázaro, a entender, porque senão a gente só vai reproduzir o que andam dizendo por aí. Mas a gente vê o rosto do nosso povo e o nosso povo é nota A. O interessante é que o próprio crioulo utilizou desse viral aí para colocar na sua própria música, né? O que foi muito legal. Dois CBD, a alma flutua leite, a criança quer bebê. Lázaro, alguém nos ajude a entender. Acha que tá mamão, tá bom, tá uma festa. Menino do farol se me detesta. O último viral da nossa lista. Vejam vocês, vocês viram isso com certeza, velho. Tem mais de 30 milhões de acessos nesse vídeo. Tchau. 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 Abrir a porta do dia Entrar sem pedir licença Sem parar, não pode pensar Pra viver e pra ver não é preciso muito Tá no ar, tá no ar, no brilho dos seus olhos Eu quero tudo de uma vez Só tem isso que descer de nós Para a nossa alegria Se você gostou do vídeo, deixe seu like Para a nossa alegria Deixe nos comentários alguns virais que você lembra Com certeza também vai dar outro vídeo Tem muitos virais que a gente deixou E que por alguma questão a gente deixou fora desse vídeo Com certeza vai ter o próximo Esperem, e deem dicas pra gente Siga lá no Facebook Pra ficar atualizado dos vídeos que vão lançar Toda quinta tem vídeo novo Se você também quer sugerir algum assunto Pra gente também, é interessante Botar, a gente ouvir vocês O que vocês querem que a gente fale aqui no canal Musicalha Até mais a todos vocês E muito obrigado pela atenção até agora Se inscreva no canal E aí E aí E aí E aí E aí